Hoje em dia, os únicos momentos que aparecem Interrompemos sua programação por motivos de São feitos por anúncios presidenciais e horário eleitoral Mas teve um tempo em que as emissoras de TV não estavam preparadas para lidar com a tecnologia de transmissão E acabaram sofrendo uns ataques ao vivo Em alguns casos, elas não sabiam lidar com a segurança interna dos estúdios E acabavam recebendo visitas assim, tanto quanto inesperadas Só que ao vivo é aquela coisa, né? Uma vez que passou, meu filho, não dá pra voltar atrás E por isso que tem registros desses vários casos aí E uma coisa eu posso te garantir Isso já aconteceu bem mais do que você imagina E você vai ver hoje no Nerd Show Fala, meus queridos amigos! Como estão vocês? Cês tão bão, né? Hoje a gente vai lembrar, ou sim, descobrir Alguns momentos televisivos onde aconteceu algum tipo de invasão E eu não tô falando da imagem da Jequiti piscando do nada Ou do Juariz que invadiu todas as emissoras vendendo tech pics, não Quer ver do que eu tô falando? Então vamos pro vídeo, vambora! A Manchete ficou no ar entre 1983 e 1999 Quando ela foi vendida, se tornou a RedeTV Que tá aí até hoje A Manchete passou por diversas crises Principalmente por conta das novelas que não geravam interesse em patrocinadores E nem mesmo os telejornais tinham uma audiência muito, assim, aceitável Esses problemas fizeram com que a Manchete passasse a operar no vermelho E quem sempre se prejudica com isso são os funcionários, é claro Muitos dos trabalhadores ficaram simplesmente três meses sem receber os salários E foi aí que uma série de protestos começou a ser feita nos bastidores da emissora Só que no dia 16 de julho de 1993 Os funcionários decidiram fazer um protesto muito mais impactante Eles invadiram a programação e substituíram a transmissão por mensagens feitas à mão Falando da situação da Manchete pro país inteiro Na verdade, isso aconteceu só na Manchete de São Paulo No resto do país, a programação continuou funcionando normalmente Só que mais tarde, não teve jeito A notícia da greve e da invasão de transmissão já estava em todo lugar Inclusive no jornal da Globo de São Paulo Sendo a primeira vez que a Globo se torna com corrente ao vivo Porque não fazia isso antigamente Quem sintonizou a TV Manchete hoje de manhã Viu este comunicado dos funcionários Eles dizem que estão parados porque não recebem o salário Nos meses seguintes, desculpe o trocadilho aqui, né Mas a Manchete era Manchete quase toda semana Às vezes ela fazia pagamentos parcelados Às vezes pagava um setor e não pagava o outro E foi capengando assim até 99 Nós estamos falando com o zero mesmo, né É Manchete... Ah tá, beleza A filial de São Paulo tinha nada mais nada menos do que 700 funcionários Que estavam sendo apoiados pelo sindicato de radialistas da cidade Quando a greve acabou, no dia seguinte, o jornal da Manchete anunciou que Abre aspas Um grupo de 25 baderneiros acompanhados por políticos invadiram o prédio e nenhum faz parte do quadro de funcionários Os nossos transmissores de São Paulo foram vítimas de uma violência Com a invasão de um grupo de 25 baderneiros acompanhados por políticos ligados à CUT Estranhos aos quadros de funcionários da Manchete Foi bem assim, assim, na cara dura mesmo Só que os anos seguintes mostraram que a Manchete já não ia bem das pernas mesmo Tanto que foi pro saco E lá na gringa também teve recado ao vivo Só que dessa vez foi feito por um telespectador Em 1986, a HBO americana estava passando um filme Como era de costume, né Quando de repente a tela ficou preta E logo depois, uma mensagem apareceu na tela com a seguinte mensagem Boa noite, HBO do Capitão Meia-Noite 12 dólares e 95 centavos por mês? De jeito nenhum E aproveitando o espaço, o invasor ainda deixou uma ameaça para outras emissoras Showtime e Movie Channel, tomem cuidado Esse cara deve ser brasileiro, tá reclamando o preço do negócio? É isso mesmo que você tá entendendo Algum cliente insatisfeito teve o trabalho, a pachorra, de hackear o sinal da HBO Pra reclamar de um reajuste da assinatura lá que teve Eu não sei se lá nos Estados Unidos não tem saque, ouvidoria, alguma coisa assim, né Até porque aqui no Brasil não funciona pra nada Porque imagina se toda vez que aumentasse o preço de alguma coisa, a gente invadisse Aí tá ferrado O Capitão Meia-Noite, no caso, era o engenheiro John Dogel, que conseguiu invadir o satélite de transmissão da HBO por mais de 4 minutos até a emissora conseguir tomar o controle da transmissão Claro que isso não ficou barato O engenheiro foi preso por terrorismo tecnológico Só que, adivinha só, a população começou a ver o cara como um herói Porque a gente fica compadecido de alguém que luta pelo nosso dinheirinho, né Esse protesto foi visto por mais de 7 milhões de pessoas que estavam vendo um filminho na hora e muitos declararam apoio à atitude dele O Capitão Meia-Noite se tornou uma espécie de herói popular Enquanto do lado da justiça, foi por causa dele que inventaram uma lei nos Estados Unidos que enquadrava sequestro de satélite como crime Enquanto o TTV a cabo no Brasil ainda era uns luxos dos luxos no final dos anos 80 Lá nos Estados Unidos já tava na casa de muita gente Com a TV a cabo tinha muito canal de desenho pra criança, muito canal de esporte, muita coisa, né Mas também tinha aqueles canais bloqueados por uma senha de 4 dígitos, né Que normalmente é 0, 0, 0, 0, 0, né Pois então, no canal Playboy, tava passando o que eles chamam de pornografia leve Que é tipo o nosso cine privê Quando de repente, aquelas cenas de nudes que já eram difíceis de ver Foram interrompidas por uma mensagem Imagina o Sid Moreira lendo essa mensagem Assim diz o Senhor teu Deus, lembra-te do sábado e santificai-o Arrependesse-se, o reino dos céus está próximo O fim tá próximo, tá sentindo Agora para e pensa, religião à parte Cê tá lá, assistindo o canal da Playboy E aparece uma citação na Bíblia É de p***, né bicho? O acusado de ter invadido o canal e ter... Empatado a p*** de muita gente Foi o Thomas Haney, que era um funcionário da Christian Broadcast Um canal evangélico que existia na época Ele foi condenado a 3 anos de liberdade condicional Multa de mil dólares e uma prestação de 150 horas de serviço comunitário Como não conseguiram provar que ele fez isso A mando da emissora evangélica Eles não foram envolvidos no processo Ele acabou se ferrando sozinho Um outro canal para adulto chamado Écstasy Também chegou a ser invadido Com uma mensagem parecida Mas a transmissão era tão ruim Que acabou não dando pra ver o que estava escrito nela Eu fico imaginando um tanto de gente Ficou traumatizado Já aqui no Brasil, em 1986, a invasão foi um pouquinho mais tensa Ela aconteceu na TV Cultura de Florianópolis Quando alguns jornalistas debatiam algum assunto ao vivo Quando, de repente, entra um soldado chamado Silvio Vieira Com nada menos do que 5 armas na cintura Além da pistola que ele estava na mão Tudo que ele queria era ter um espaço para reclamar Sobre as péssimas condições de trabalho Que ele e os colegas da polícia militar estavam passando O salário era muito baixo E as promessas de aumento por parte do governo Não passavam de promessas mesmo por vários meses Eles não tinham material de proteção E segundo o soldado Silvio Como se não bastasse tudo isso Eles ainda eram humilhados no quartel Ele estava desesperado Que não estava conseguindo sustentar a família com o salário da época E, infelizmente, o único jeito de chamar a atenção para o problema Foi invadindo o programa ao vivo à força No final das contas, ele topou trocar as armas por um microfone E se sentou na bancada por quase meia hora Até que outros agentes de segurança entraram E conseguiram levar o homem preso O soldado Silvio Virou herói para a classe de policiais Mas foi expulso da corporação E condenado a 4 anos de prisão em regime semiaberto Esse próximo episódio aconteceu em Nova York Mas a vítima foi uma brasileira No começo dos anos 2000 A Gisele Bündchen era uma das maiores modelos de passarela do mundo Tanto que ela estava desfilando por uma das maiores grifes do mundo A Vitória Secrets Acontece que em 2002 A Gisele tinha acabado de assinar um contrato com a grife Black Glamour Que usava pele animal nas peças E foi esse justamente o motivo do protesto Alguns ativistas invadiram a passarela Bem na hora que a Gisele estava desfilando Todos eles estavam com cartazes falando assim Gisele, a escória das peles Esses manifestantes eram de uma ONG chamada PETA Que defende o direito dos animais Principalmente quando o assunto é roupas Eles acham que é uma coisa bem banal Para ser motivo para matar um animal Na época a brasileira tinha só 22 anos E manteve a pose enquanto o pessoal passava por ela com os cartazes Antes de serem retirados por seguranças Depois do episódio Ela deu uma declaração dizendo que os manifestantes Só queriam chamar a atenção E o protesto foi injusto com ela Já que ela amava os animais E só estava fazendo o trabalho dela Quem gosta de futebol que nem eu Sabe que um dos maiores marcos para o Brasil Foi a Copa de 1970 Ela aconteceu no México E contou com vários lances incríveis do Pelé Mesmo não terminando em gol Mas além do rei Olha só para a escalação Tinha o Carlos Alberto O Rivelino O Gerson E o Jairzinho Sem falar do Zagallo como técnico Que se tornou o primeiro a vencer uma Copa Tanto como jogador Quanto como técnico Mas no momento que o jogo da final Entre Brasil e Itália se encerrou com 4x1 para a gente Não teve quem segurasse a alegria E uma invasão de campo foi inevitável O Tostão ficou só de cueca no campo O pessoal arrancou a roupa dele toda ao vivo Para o mundo inteiro em poucos segundos Parecia aquele cardume de piranha Tinha uma galera comemorando o título de tricampeão mundial Que o Brasil tinha acabado de receber A sorte foi que eles estavam no México A maioria da torcida não era brasileira Senão não tinha sobrado nenhum resquício dos jogadores Em cima do gramado Bom meus amigos É isso Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo Várias invasões E você lembra de mais alguma aí Que a gente deixou de falar? Põe aqui embaixo nos comentários Que eu quero saber E ó Tem mais vídeo pra você assistir aqui Fica aqui que você vai gostar bastante Bom eu vou ficando por aqui Mas toda semana Eu volto com mais um vídeo quentinho Fresquinho Crocante Pra vocês Então adeus Tchau 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 Tchau